Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as três principais habilidades, comportamentos que vão fazer você ganhar muito dinheiro na sua vida, ter um negócio de sucesso, conquistar tudo o que você sempre desejou. Isso faz toda a diferença do que eu vou falar aqui nesse vídeo. Antes da gente começar, eu vou pedir para você ver o nosso conteúdo exclusivo no Telegram, lá na nossa lista de transmissão. Eu coloquei um áudio lá porque tem várias campanhas de marketing que estão caindo por um motivo que tem tudo a ver com a LGPD. Eu explico isso aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos lá, gente. Primeira habilidade aí. Eu vou de trás para frente, tá? Eu vou colocar por ordem de importância da maneira inversa, tá bom? Então, qual que é a terceira habilidade mais importante que você tem que desenvolver para você realmente ter sucesso na vida? É o conhecimento prático. Mas como assim conhecimento prático, Roberto? Vamos lá. Hoje você descobre tudo o que você quiser na internet, tem curso online, tem livros, tem faculdade, tem mil coisas que são teóricas. Só que as coisas teóricas, às vezes, demoram de um a dois anos para elas chegarem no papel. Ou seja, a pessoa ali que criou alguma coisa ou teve que resolver um problema, para ela organizar essa informação e colocar num curso, colocar às vezes num vídeo do YouTube, colocar... às vezes demora muito tempo, seis meses, um ano, dois anos. Não é uma coisa ali que a pessoa que está lidando com aquilo ali diariamente. Então, isso tem um valor muito grande. Por exemplo, a minha empresa, né, de consultoria e marketing de vendas complexas, a gente faz gestão de tráfego para dezenas de empresas. E o que acontece? Quando acontece uma coisa nova, uma novidade no Facebook Ads, no Google Ads, eu vejo no mesmo minuto. Vou dar um exemplo aqui de duas coisas que eu vi acontecer na hora, na mesma hora. A campanha nova do Facebook, que agora você pode receber ligações do Facebook. E a campanha nova do Instagram, que você consegue mais seguidores. É uma campanha para ter mais seguidores. E são coisas que, na hora que eu vi, eu fiz questão de procurar no YouTube, em outros lugares, e eu não achei ninguém falando sobre isso. Porque é uma coisa que acabou de acontecer. E aí, quando acabou de acontecer alguma coisa, os seus clientes, eles não sabem disso. E isso tem um valor muito grande. Você fala, cara, você ficou sabendo que criou tal coisa nova? Sabia que eu posso fazer isso para a sua empresa? Entendeu? E aí você consegue ganhar dinheiro com isso. Legal. Então, conhecimento prático é fundamental para você conseguir captar clientes. É fundamental para uma série de coisas. Tem muitas vantagens de você ter um conhecimento prático e não teórico. E aí também tem tudo a ver com cursos técnicos. Na minha opinião, são muito melhores do que esses cursos teóricos. Vamos lá, gente. Segunda habilidade, por ordem de importância. Segunda habilidade é o networking. E o que é o networking? O networking não é você ter amigos ricos. Não é somente isso. Networking de qualidade são pessoas que vão te conectar com outras pessoas que vão te fazer vender um produto, oferecer um serviço e ganhar mais dinheiro. Então, assim, não adianta nada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Qual que é a vantagem de eu ser amigo, sei lá, do Neymar? Qual que é a vantagem de eu ser amigo, sei lá, do Flávio Augusto? Não faz diferença nenhuma na minha vida. Como é que vai fazer diferença eu conhecer esses caras? Vai fazer diferença se eu vender um produto para o Neymar ou se o Neymar me indicar para uma grande empresa que eu vou estar vendendo o meu serviço. Então, entende isso de uma vez. Networking não é conhecer pessoas. Networking não é ter amigos ricos. Não é isso. Networking é ter pessoas chaves, tá? Que vão te levar para um patamar maior, tá? E vou desenhar para vocês. Você pode ter uma grande empresa que o melhor networking do mundo é, sei lá, o gerente da empresa. Porque é ele que vai te levar para o topo da empresa. A gente está falando de, muitas vezes, você fechar um contrato de muitos milhões com uma pessoa que te indicou que foi o networking correto e essa pessoa nem rica ela é. Então, ela nem ganha tanto dinheiro, tá? E tem vários exemplos que eu posso dar. Vou dar um exemplo. Quantas empresas que eu entrei na empresa, né? Que a porta de entrada era, por exemplo, a secretária, por exemplo. Aí eu fiz relacionamento com a secretária, fiquei amigo dela. E aí ela me abriu a porta, né? Para a diretoria do negócio. Ou seja, isso é um network de muita qualidade. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho alguns amigos que são advogados. E aí eles querem resolver alguns pepinos aí, nessas órgãos públicos. E aí você chegando dentro do órgão público, todo mundo sabe, é extremamente burocrático. Tem pessoas chaves lá que vão te ajudar. A gente não está falando aqui de corrupção, não, tá? A gente está falando simplesmente de você ser atendido. Vamos colocar dessa forma, né? Que você chegue lá, ao invés de você ficar dois dias para ser atendido, você seja atendido agora, tá? Então, se você tem um relacionamento com a pessoa, você conhece as pessoas, você trata bem as pessoas, você é amigável com as pessoas, as coisas andam mais rápido ou você tem indicações que te levam para outro patamar. Nada a ver com corrupção, tá? Beleza. Meu nome é Roberto Pantoggi, está assistindo Investidor Anarquista. Vou estar te convidando para conhecer o nosso curso, né? A Mente Milionária, que está na versão 2.0 com preço ridículo. Você nunca vai ter nada disso aqui por esse preço. A versão 2.0 tem um outro curso agora. São dois cursos gigantescos. Legal. Vamos agora para a terceira habilidade, tá? A terceira habilidade, que é a primeira habilidade, né? Que é a ordem inversa. Que é a habilidade mais importante de todas. Então, a terceira, por ordem de importância, né? Terceiro lugar, a gente teve aí, né? Para você ter o conhecimento prático. Depois, a gente teve o networking. E agora, que é o mais importante de todas, que é qual? É a autoestima. Autoestima. Autoestima, ela é o comportamento, a habilidade, sei lá o quê. Mais importante que alguém, né? A habilidade que alguém pode ter. Característica que alguém pode ter. Não existe nada mais importante do que isso. Por qual motivo, gente? Porque se você tem autoestima, você acredita em você mesmo. E você alcança, né? Pessoas, lugares, né? Que as pessoas que não têm, não alcançam. E aí, eu vou te falar uma coisa. Por que que um, geralmente, um garoto, assim, de família rica, ele vai ficar mais rico do que você? Um jovem, adulto, sei lá, tudo faz. Uma pessoa que nasceu no berço de ouro. Por que que, geralmente, a chance dele ficar mais rico do que você é muito grande? É claro que, né? Eu vou chegar no próximo ponto aqui. Mas por que que essa pessoa tem essa grande chance de ser mais rico do que você? Porque ele se acha. É uma pessoa que tem uma autoestima muito grande. E aí, eu vou dar um exemplo pra você. Eu tenho várias reuniões com clientes, assim, que têm muito dinheiro, tá? Muito dinheiro, muito mais dinheiro do que eu, por exemplo. E eu percebo que uma das coisas que mais conquista eles é o fato de eu sentar com eles na mesa, né? Do escritório deles, no café, no restaurante, onde for. De igual pra igual, né? De igual pra igual. Eu não tenho ninguém que eu senta, que eu fique sentado do lado, que eu acho que ele é melhor do que eu. Não existe. Isso nunca aconteceu na minha vida, tá? E é uma coisa, eu não sei se foi uma coisa que eu fui construindo ou uma coisa que eu nasci dessa forma. Mas eu não me acho pior do que ninguém, tá? Então, isso me abre muitas portas e muitas vezes, vou dar um exemplo. Eu vou lá apresentar a minha empresa pra uma grande empresa, com um grande empresário. E esse cara, né? Eu tô concorrendo com outras empresas, vamos colocar assim, né? Ou seja, eu apresentei meu serviço, tem outras empresas, às vezes, maiores do que a minha. Às vezes, que tem mais experiência no mercado do que a minha empresa. E muitas vezes, eu que ganho a concorrência. Por qual motivo? Porque, provavelmente, chega lá um pessoal, vou dar um exemplo. Chega o cara lá, ele sabe que o cliente é muito rico, o cara chega lá de todo terno e gravata, todo engomadinho. E aí, o cara, gente, quem é rico, cara, sente cheiro de quem é pobre, né? Sente cheiro de quem não tem autoestima. Então, chega o cara lá, todo arrumadinho, com um terno de 5 mil reais, e ele fala, cara, esse cara é um pobre, esse cara é um cara que não sabe nada, com um terno de 5 mil reais. O cara tem, ele sente, ele sente o cheiro disso. E aí, a maioria das vezes, eu chego lá, sei lá, de blusa polo, eu chego, sei lá, com uma roupa qualquer. Eu já tive várias reuniões que eu deveria estar mais bem arrumado. E eu não estava. Eu não estava nem aí para isso também. E isso, na hora, conquista o cliente, porque ele vê, cara, esse cara aí, eu acho que ele pode me ajudar. E se ele não pode me ajudar, eu tenho certeza que ele vai achar a solução para o meu problema. Porque esse cara é correria, esse cara não tem medo das coisas, esse cara tem uma grande autoestima. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Então, você pega muitas pessoas de família rica, que às vezes o garoto é vagabundo, nunca fez nada na vida, e ele resolve trabalhar e ele salta, ele pula todo mundo, porque ele se acha. Então, ele consegue emprego mais fácil, ele sobe na carreira mais fácil, ele consegue vender mais fácil, ele consegue crescer. Tudo é mais fácil quando você tem autoestima. Tudo. Você consegue conquistar uma pessoa, se você é homem ou mulher, você consegue conquistar um namorado, uma ficante. O que você quiser é muito mais fácil, você tem autoestima. Você consegue fazer o que você quiser, você consegue se destacar em qualquer lugar se você tem autoestima. Então, essa é a característica, a habilidade mais importante que existe. E agora, para quem ficou até o final, vamos falar duas habilidades extras aqui, que tem tudo a ver agora, né? Que é a persistência. Número 4 aí, é número 4, tá? Voltou, tá? A gente falou do número 1, agora a gente vai para o número 4, voltamos no tempo, né? Número 4, perseverança, né? Eu não conheço pessoas ricas que não estão perseverando, ou seja, que não estão tentando, 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 tentando. Porque para você crescer na vida, obviamente, você tem que ser empresário. Isso é óbvio, você tem que abrir um negócio. Você pode crescer na carreira, mas é muito mais difícil, a concorrência é muito maior, é muito mais complexo, né? Vamos colocar aqui, quantas grandes empresas podem te contratar para você crescer na carreira? Sei lá, são poucas, né? Comparado ao número de negócios que você pode criar, que são ilimitados, são milhões de negócios que você pode estar abrindo na sua cidade. E na sua cidade, às vezes, nem existe uma grande empresa para você crescer. Então, assim, para você crescer na vida, a maneira mais fácil é abrir um negócio. Legal. E aí, a perseverança é o quê? É você, como vendedor, como comercial, como empresário, empresário é vendedor. É você ouvir não, 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 não o tempo todo. Eu escuto não, vários não por semana. Toda semana eu escuto vários não. E aí, se eu fosse um cara que não, não quisesse, né? Que não tivesse essa habilidade de perseverança, eu iria desistir no meio do caminho. E aí, a gente vai para a última habilidade, que é qual? Que é a proatividade, né? Que é uma pessoa que não é acomodada, é uma pessoa que ela vai atrás de trabalho. E aí, eu te falo, é impossível, é impossível a proatividade número 5, tá? Proatividade, vamos lá, é o básico do básico do básico, que é a base de tudo. Porque não tem como você ser um empresário, você abrir um negócio e você não ser proativo. Porque quando você é um funcionário, você está esperando a ordem de outras pessoas pra que você tome uma atitude, né? Que você age, né? Que você faça alguma coisa. Agora, quando você é empresário, não tem ninguém pra te cobrar coisa nenhuma. Ninguém vai te cobrar nada. Se eu não acordar cedo, eu, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio. Se eu não acordar cedo pra resolver os meus problemas, pra captar cliente, pra executar o trabalho que eu tenho pra fazer, né? Eu vou ficar queimado no mercado, eu vou perder cliente, eu não vou captar cliente, eu não vou ganhar dinheiro e eu não vou pagar nenhum boleto. Não vou pagar nada, vocês estão entendendo? Então, assim, a proatividade é a base da base da base da base. Então, você tem que ser proativo. Então, vamos lá. Pra finalizar, proatividade, perseverança, conhecimento prático, network e autoestima. Te garanto que se você desenvolver isso, tá? E tem várias formas de desenvolver isso, eu vou deixar aqui no final pra quem ficou até o final. Dicas muito boas aqui pra você. Uma é oratória, que eu acho que é mais simples, tá? De aprender, tá? Mas o mais difícil de todos, que é o teatro. Faça teatro, que vai te ajudar. Todas essas habilidades vão te ajudar se você fizer teatro. É uma dica que eu dou, que eu super recomendo. É isso aí, até mais.